Música Saudações amigos, escuto do programa Grito Marcial Nós vamos para uma live agora com uma equipe de Muay Thai Muito legal, muito maneira Vou ficar aqui no aguardo Deixe a equipe entrar Foi uma live que foi programada agora Tá aí o professor Raoni entrando Fininho também, obrigado por estar assistindo Contra o mestre Camelo, o Victor Então a live é sobre Muay Thai agora Sobre profissionalismo dentro das equipes Que estão entrando Vou fazer o convite aqui Para o Leandro E para o Raoni Cadê? Meu celular está me ajudando pra caramba E também para a Yara Opa professor, tudo bom? Tudo bem, como é que vai? Tudo certinho Pô, já vi você em altas entrevistas nessa cadeira aí Bem maneiro É nóis, valeu Dá uma graça E aí, Yara aí E aí, Yara, tudo bom? E aí, Yara Tudo bom? Tudo ótimo Tudo na paz Eu vou enviar o convite aqui para o Leandro Que eu acho que ele se perdeu E ele me recusou Recusou na minha cara Maldado Ele é maldoso Já mandou o convite Recusou de novo Deixa eu pegar o fone aqui Tá certo Tô esperando o Leandro entrar aqui Eu não sei se ele tá meio perdido Oi, Yara A página Lord Strong Eleitoral É o Tony Olo que tá usando, né? É ele que cuida Ele me recusa Então é ele que tá me recusando Eu confundi aqui Agora tu tá falando Tu me recusa assim não, Tony Olo Aí, aí Que legal Se você puder virar o celular aí Aí Isso Depois vai pro YouTube Ele fica melhor assim Entendi Show de bala Então, pra gente começar Eu já fico muito feliz Em ter vocês aqui No Grito Marcial Fico muito feliz Em conseguir pautar Um negócio Que pra mim Era novidade Um técnico Um professor De uma equipe Que não seja Da própria equipe E ajudando o outro Eu acho isso fantástico Eu acho que é uma evolução Pro esporte Então, fico muito feliz Em respaldar isso Mas pra quem não conhece vocês Vocês poderiam se apresentar? Cara Deixa que eu tô em cima de você aqui Deixa eu me apresentar primeiro Pessoal Rapaziada Meu nome é Raoni Messori Eu sou treinador de Moetá Há quase 15 anos Sou da cidade de São Paulo E hoje, cara Eu recebi uma proposta Muito legal, mano E também foi um presente Em poder ser diretor técnico De uma equipe tão grande Quanto a World Strong E hoje Além de ter o meu curso Que foi estreado agora Essa semana Ter minha consultoria Ter meus canais Eu também sou diretor técnico Mano Da World Strong É nóis Massa Raoni 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 Tá, meia vez Se apresenta aí Eu tô dentro da World Strong Uns 4, 5 anos Desde que eu comecei A trabalhar com o Rodrigo Taniolo Eu realizei os meus sonhos Era ali na Tailândia Ser campeão mundial O tal da WP E outras coisas Muito maneiras Que a gente fez junto Nossa amizade Se estreitou De tal maneira Que Devemos uma relação Apenas Professor e aluno Técnico E atleta A gente virou Irmão mais velho Irmão mais novo A gente virou A gente virou De bomba Somos Pink e o Cérebro Rumo a Aí Bom É isso aí Fala um pouquinho Agora A Ana Yara Que fala Eu posso só tirar Uma dúvida Antes aqui Eu queria saber De quem foi a ideia De chutar Melancinha Na cabeça Do Taniolo Foi o Leandro Ah Fica certo Era pra ser Uma Uma Mas eu só consegui Convencer A Ana Yara E era pra ser Um Melancinha E era pra ser Um 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 Tá certo Mas eu vou levar Mais cerveja Pro braço Pro rolê E eu vou conseguir Tirar o Ouro A cabeça De Olha Yara Por favor Se apresente Pra gente Yara Bom Nunca fala É importante Fora 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 Que já faz Uma luta Uma luta Amador Eu já ia andar Com uma camiseta Eu sou campeão De luta Amador Eu também Eu também Eu nunca ganhei Uma luta Nessa porra Banda Desgraçado E só pra Acontecendo Fiquei meio Desesperado Depois de um tempo Eu descobri Que o Leandro Que tava Lá no Rio de Janeiro E você que tá Ainda Leandro Tô 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 E aí Eu fiquei Sabendo Que o Leandro Ele tomou Parte Das Vou falar Da administração Da equipe Na parte Pra quem não Sabe A Lorde Strong Ela nasceu Em Curitiba No Paraná E tem Esse braço Tanto Catarina Que o Esse menininho Aí É o Senhor Tony Olinho Então Então Como é que tá Sendo pra equipe Administração nova Como é que tá Sendo Essa repaginada Com o Leandro E a Responde aí Yara Tô curioso Pra saber O que você acha Vai Leandro Não pô Tu que fala Ele perguntou Pra você Como é que tá Sendo pra você Também Até pro O Halone Porque você Play sua equipe Já Eu sou novidade Eu sou novidade Ainda Isso aí Eu sou Eu tenho Eu tenho De Lorde Strong Eu tenho Acho que Duas semanas Talvez Que a gente Abriu o mesmo Negócio O trampo Já vem sendo Feito há um tempinho Só que Oficialmente Tem duas Semaninhas Aí Tudo novidade É um trabalho Que eu vejo Que vai ser um trabalho De médio e longo Prazo Tá ligado Não dá pra ser um trabalho De curto prazo Até porque se fosse um trabalho De curto prazo Seria Seria meio bosta Tá ligado Um trabalho De curto prazo É Eu não conseguiria Mano Realmente Executar E levar Tudo que eu acho Que deve ser levado A gente A gente A gente A gente A gente Vai fazer Quatro seminários Em cada Núcleo Da Lorde Strong Da Lorde Strong Litoral Então Eu vou Viajar praticamente Doze vezes Pra lá Esse ano Pra levar Informação Fora Que a gente Tem um grupo De estudo Que a gente Troca ideia O dia inteiro Falando sobre luta E tal E nessas vezes Eu vou Doze vezes Pra lá Esse ano Praticamente Cada vez Que eu for Eu vou levar Um especialista Vou levar Um especialista De regra Comigo Vou levar Um especialista De clinch Comigo Então Eu fiquei muito feliz Que me deram Carta branca Pra trabalhar Não foi aquele negócio Tipo assim Ah Você vai trampar Mas Faz do meu jeito Não, não, não Não Caralho Se os caras me contrataram É porque eles confiam No meu trabalho E eu tô aqui Pra executar O melhor possível E pra levar A gente Pro nível Porra Da elite Da elite Tá ligado É mais ou menos Isso que eu vou fazer Em menos de duas semanas Você já vem Botando no malo tubo A gente Fez um grupo Onde o Raoni Presta Uma consultoria Exclusiva Pra todas as unidades E filiais Da WorldStory Então basicamente O que tem acontecendo Nas semanas É todos os professores Têm filmado Todo o modelo Da aula De entretencimento De alongamento Parte técnica Física E tal E Ele não tem dado pitaco Ele tem exatamente O que gosta Se o que tá bom Se o que não tá bom É assim que faz É assado Não quero isso Vamos fazer desse jeito Ah Sem desculpa Porque o aluno Que tá puxando Não tem A gente vai ensinar Os caras A trabalhar De tal forma Pra que Tanto nas unidades O aluno O aluno De pissarras Jaraguá De Jair De Cuitiba De qualquer lugar Onde tenha Essa logomarca Da WorldStory No litoral Seja trabalhado E conversado Ou mesmo Muay Thai E a grande especialista Que o Raul Vai trazer Que é só A nata Como ele também Desde a nossa Caixa baixa Do menino Graduário Até os professores Estrutores Vão saber Não só puxar Um aparador Mas como Falar de luta Organizar um modelo De treino Regra Julgar Uma luta O pacote Completo Do que é Um Muay Thai De verdade Eu costumo Eu atraso Tindo agora Depois Pra mim O Muay Thai Tem três vertentes O que chegou Que era aquela Fase Não menosprezar Dos primeiros Nessa Afinal Se não fosse A gente ia chegar Na etapa Que é ali Aquele kickboxing Com o cotovelo Com o clinch Sem a regra Nela mesma A nova geração Que é Os professores Que Já foram Pra Tailândia Internet E o trabalho Tudo que vem Sendo feito Com o acesso Que a gente tem Informação E agora Nós vamos Bricar o mundo Dessa geração Formada Pela Raul Que vai ajudar Nos envolvimentos Do Muay Thai No Brasil E a gente vai ter Filhado Se Deus quiser Eu dei uma olhadinha No trabalho Do Raul Eu vi que ele É bem direto Eu acho que Se faz necessário Porque Às vezes A pessoa fica Eu já trabalho Já com Um evento Já De arte Marcial Já há muito tempo E às vezes Você chama uma pessoa Para fazer um seminário Uma coisa A pessoa Não rola De uma forma Você vai pegar A parte técnica Isso aqui O cara falou Isso aqui E ninguém aprende Absolutamente nada Mas só para Relembrar E a Yara Você não falou Que o Leandro Você achou Do Leandro Na direção É Por favor Na verdade Também para a gente É uma novidade Porque foi em dezembro Que o Rodrigo Se aposentou No caso das aulas Dessa parte De estar na frente De evento E toda essa correria Mas ele sim Está por trás De tudo ainda Ainda mais Conversando Com os próprios professores Tudo E abrindo outros Então a nossa Manter o que está feito E melhorar E ir correndo atrás De conhecimento Esse ano Com essa entrada Do Raoni Eu acredito Que todos os professores Estarão elevando O nível técnico Alto Os alunos Consequentemente E assim A gente vai estar Podendo melhorar Essa parte Do Da equipe Ótimo Então galera A questão Que eu comecei ali Falando Da equipe É muito maduro Da parte Da equipe Do ONG Estrômbio Litoral Convidar uma pessoa De fora Para ajudar Para fazer Essas coisas Sendo entendidas De uma forma De um panorama Diferente O diferente É ótimo Porque se você tem Uma visão De uma coisa E entra Outra pessoa Com outra visão Isso aqui Só some E multiplica E eu vejo Que o Raoni Ele é bem dedicado Ele é bem profissional Então como é que está sendo No passado O Raoni Esteve fazendo Um seminário Aqui Então a gente Já tinha Primeiro contato Com ele E acredito Que a maioria Dos professores Muitos acompanhavam O trabalho Do Raoni Do Raoni E já admiravam Ele Então É O bom Que casou Os nossos Pensamentos Nossa ideia De mortais De mortais Casou Bem E por isso Que ele foi O novo escolhido O Felizardo O Felizardo É Acrescentando As ideias Que o próprio Cavalo Falou Mais do que Ter A ideia De trazer O Raoni O O Rodrigo Toniolo Na verdade Ele sempre foi Um visionário Eu acredito Quando você senta Para conversar Com ele Você vê Que ele tinha Uma ideia Muito louca Muito absurda E Acaba que Depois que ele Começa a fazer Isso deixou Sempre A Warstrong Um passo a frente E essa sacada Foi Não foi planejada A longo prato Foi simples O Raoni Foi chamado Para fazer O seminário Porque a gente Sempre faz isso A gente faz O calendário anual E traz alguém Que poda Para Para Fazer Conhecimento Para nós E aí Uma dessas Dessas vidas Nessa vida Do Raoni Foi focando Essas ideias Malucas Do Toniolo E na verdade Vendo ela em prática Não é nada maluca Ela é Mais uma vez Um pioneirismo Onde deixa Os integrantes Do Raoni Um passo a frente Como sempre Então a gente Acabou que sempre Seguiu O caminho Inverso Da manada E por isso Que a gente Tem tanto Resultado Diferente Da maioria Das equipes Do Brasil Aí onde A Dona Yara Já tem Alguns títulos Mundiais Tanto na Tailândia Na Argentina Quanto vice-campeonato Do campeonato mundial Na Tailândia Eu consegui Me consagrar Campeão Lá Tudo isso Seguindo O caminho inverso Do que a maioria Das equipes Seguiam Naquela época Do Brasil E falando Em quatro Títulos mundiais A Yara Podia buscar O quinto Na Argentina Não escutei Desculpa Eu acho Você tinha que Fechar o tempo De campeonato Que nem a seleção Mundial da Argentina Que vai ter em maio Agora a gente Vai estar participando Só uma intimação Por favor Né filha Então Eu acho Que na Para consagrar A minha nova gestão Eu precisava De uma campeã Mundial Dona Yara Tenta campeã Eu até Assisti tudo E passa A grava entrada Eu quero ver Se eu A Lula Eu quero A Lini Que está aí Assistindo Eu já vi Eu quero Que ela vá Competir Sim Coitado Estamos treinando Ela também vai Como é que Está sendo Para você Porque assim Eu acredito Que deve ser Uma responsabilidade Absurda Porque você Está tendo A liberdade De trabalhar Com uma equipe E mesmo assim Você não tem Aquela Você não está Sendo Vai colocar A camiseta Da equipe Você tem que Fazer parte da equipe Você tem uma liberdade Que pouca gente Está tendo E como é que está Sendo para você Porque eu acredito Que é uma responsabilidade Maior ainda Do que se você Tivesse que fazer Parte da equipe Como membro Mesmo Como é que está Sendo para você Cara É tipo assim Velho Eu acredito Que o que O Lê fez A Yara E o Tonio Foi de uma maturidade Muito grande Porque não é normal Assim você chegar E é um cara De outro estado E falar Mano Você está afim De fazer O nosso trampo técnico E Mano Você nem da nossa equipe Você é É uma maturidade Que poucas pessoas tem Não é todo mundo Que tem essa coragem E eu acredito Que isso aconteceu Também Porque eu construí Não caí de paraquedas No bagulho Eu construí isso Não digo que eu construí De uma vez Com a World Strong Mas eu construí Na minha carreira Exato Viajei o Brasil inteiro Veio dando seminário Do Brasil inteiro Eu me vejo Um milhão de por cento Preparado para fazer isso Até porque Eu já tive A primeira consultoria Do Brasil É minha Eu já tive Mais de 250 pessoas Dentro da consultoria Que eu trabalhava No Brasil inteiro Ao mesmo tempo Então Um cara do sul Antes da pandemia Eu tenho eterno Minha consultoria Está aí Desde 2017 Eu tenho minha consultoria Eu fui o primeiro do Brasil Tanto que agora Dois dias atrás Eu soltei o primeiro curso Em 4K do Brasil Um curso absurdo Tá ligado Fiz um lançamento Graças a Deus Já vendi 60 unidades Do meu curso Em um dia Tá ligado 60 unidades É a quantidade de pessoas Que tem acesso A 4K no Brasil Tá de brincadeira Tá de brincadeira E cara É aquele negócio É continuidade de trabalho Eu venho trabalhando Com um Aitai competitivo A minha vida inteira Tá ligado Eu crio metodologia De ensino Desde que eu comecei A trabalhar com consultoria Por quê? Porque eu estou ensinando De longe Se eu não criar uma metodologia Não tem como eles aprenderem É impossível E mano É poucas A gente veio para revolucionar A gente veio para quebrar tudo E não tem essa Tipo assim Eu não sou o World Strong Eu também sou o World Strong Tá ligado? Eu também sou o World Strong Tá ligado? Não é que Não é que eu não sou Não Eu também sou Tá ligado? Porque eu confio pra caralho No tempo dos caras Senão eu não ia fechar Se eu não confiasse no Leis Se eu não confiasse no Tony Olo Eu não ia fechar Até porque tem o meu nome Envolvido na parada Tá ligado? E mano É poucas É um milhão por cento do meu lado Um milhão por cento do outro lado E se eu estiver gostando Cala a boca Chute no cu E sai andando Isso funciona É pô Ótimo É só uma salienta também Que é É de uma maturidade muito grande A gente Escolheu uma pessoa Que não é da equipe Pra estar Num cargo De tanta responsabilidade Quanto a direção técnica Porém Como o Rony falou Cara É mérito dele A gente já A gente não Não foi as cegas A gente escolheu a dedo A gente escolheu aí Um dos maiores Juntos de matéria do Brasil Com o respaldo aí De conquistas De quando estava à frente De uma equipe Que eu esturrado O bonde todo No No circuito mais Fola que tem no país Que é o de São Paulo Que está rolando hoje Então É maturidade É Mas na verdade É uma ideia brilhante De entregar A um trabalho Que a gente sabe Que vai dar certo Porque já deu certo O cara tem mais de 5 anos Sim Então Mais do que maturidade Foi de uma inteligência Brilhante Do grande gênio Rodrigo Tony Rolo Porque aquele gordinho É Foda Vai gordinho Caralho Pega Segura Para a gente fechar Aqui A equipe Strong Ela tem Como Presidente Idealizador O mestre Ednei Pedroso Que é aluno Foi aluno Do Rubens Melantoni Que é o final do Rubens Melantoni E foi aluno Direto Do Mélio Naja Está tudo É muito novo Mas ao mesmo tempo Já faz parte Está tudo interligado E faz parte Dessas três gerações Que você citou E O Rodrigo Taniolo Acho que teve uma passagem Que é um no Bush Se não me engano Sim É E aí A gente sabe Sim Teve, né Sim Ele treinou o Bush Antes da Da World Strong Então Está mais interligado ainda Com o Rubens Melantoni Que Os primórdios Sim Faz parte da história Então A galera De agora Às vezes Faz uma crítica Evasiva Que eu não vi Aqui de forma nenhuma Sobre a história Que os casos Que eu subiu lá atrás Como é que está Como é que está O Ednei Pedroso Abraçou a ideia Achou legal Pra caramba Como é que está A galera lá Discutiva com isso Então 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 Camão É Do mesmo forma Que o Raoni Tem a nossa Carta branca A nossa plena Confiança É o trabalho Que é executado Pela World Strong Litoral O mestre Ele nos dá Todo esse respaldo Mas também Nos deixa Trabalhar com Carta branca Claro Que com muita Responsabilidade Ele não é doido De entregar O bem mais Precioso Dele Que é World Strong Na mão De maluco Mas A gente vem Trabalhando Há um tempo Aí Com Carta branca Do mestre Então Esse projeto Que é idealizado Pela World Strong Litoral Que é um braço Do mestre Pedro Ele Tá todo sendo Respaldado Pelo mestre Mas Como Volto A falar A gente tem Carta branca A parte da World Strong Litoral A gente Trabalha Da forma Que a gente Achar Melhor Vai sempre Levando Essa bandeira Aqui Com o nome Do cara Que Idealizado Sempre Com muita Responsabilidade Muito amor A bandeira Mas buscando Trazer o melhor Para dentro Da equipe Às vezes Até mesmo Sem Incomodar Ou levar Trabalho Para o mestre Mas a gente Tem todo o apoio Do mestre Litoral Com certeza Só Açalentar Também Que o eixo Da World Strong Curitiba Paraná Do mestre E o eixo Da World Strong Litoral São Coisas iguais Porém Diferentes Administração Diferente É igual Mas é diferente É É É A mesma bandeira Mas a gente Toca a música Do jeito Aqui Toca Do jeito Lá Para a gente Se trova A gente faz Uma grande festa E é Sem parar Na aula Ótimo, ótimo Gente, eu quero agradecer de verdade A Yara, foi bom rever você, rever o Toninho Olinho Leandro, eu ainda quero Ele tá enorme Leandro, eu ainda quero te entrevistar pessoalmente e te dar um chute também na cabeça vai ser segurar uma laranja porque você tem um pouco de dor do Toninho Olho Caralho Foi um prazer conversar contigo Espero te conhecer pessoalmente e fazer uma entrevista contigo seria uma honra galera, quero deixar um abraço pra todo mundo aí Fiquem com Deus Valeu, obrigadão Pessoal, vou deixar o meu abraço é o seguinte o meu curso tá pegando só tem mais praticamente 40 vagas vai até só o final de semana vou fechar o carrinho se não pegar agora, irmão eu não sei quando você voltar o segundo lote vou pegar agora curso com 65 vídeos em 4K, tá bom? não existe isso no Brasil com a ideia do pai bônus do Alex Paraná bônus do Tigrão bônus da cartilha da WMC uma mentoria completa comigo mentoria coletiva de 4 aulas tá moscando se não entrar lá agora www.rodemessori.br e não adquirir agora só, mano daqui uns 10 meses demorou? não tá na Hotmart só tá com você é na Hotmart mas você vai e compra pelo meu site e é distribuído pela Hotmart ótimo depois você me dá o endereço que eu vou colocar aqui daqui a pouco esse vídeo vai estar no YouTube é nóis se não curtir nem compartilhar o Raoni vai com esse bigode enorme aí na casa de vocês você tá ligado, né irmão? pessoal, muito obrigado fiquem com Deus tchau, tchau 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 tchau